Para a gente é extremamente importante, porque a gente está em uma reunião, trazendo todo o staff do turismo, e a azul, e a azul é a cor da alegria, então que bom que a azul está aqui, e vai fazer parte da história de Araúna. E dizer, Juliana, que a gente tem um campo de pouso aqui, e esse campo de pouso, o governo do Estado, está interferindo, e vai agora asfaltar, portanto, quem sabe, se a azul só não fique em Campina Grande, ela comece a chegar em Araúna. Então, eu quero salvar aqui, mais uma vez, o nosso deputado Eduardo, que aqui expõe de forma brilhante, o trabalho que vem sendo desenvolvido, inclusive pela frente parlamentar, que esteve aqui conosco, foi a última reunião, como está sendo agora, exatamente, promovida e articulada pela nossa secretária, Rosália, que é uma iniciativa fantástica. Poder ir aos municípios, levantar o seu potencial, e regionalizar o turismo, o interiorizando, não tem coisa melhor. O Rio Grande do Norte já tem, já está em vez fazendo isso. E a gente via solicitando isso há muito tempo. Graças a Deus, o governo João chegou, e você chegou agora, Rosália, nesse carro-chefe, com toda a sua equipe, para fazer esse trabalho. É extremamente importante. E Juliana já viu, quando ela andou no interior da Paraíba, que ela foi à areia, que ela foi a bananeiras, e chega agora a Araruma. A terra da Pedra da Boca, a terra dos grandes quênios, quênios do Macapá, da Serra Verde, viveram uma cidade de 147 anos de história, que tem a segunda maior igreja no turismo religioso do estado da Paraíba, que tem o Santuário de Fátima, que reúne multidões na fé, no turismo religioso. Que tem a Romaria de Fátima, no dia 13 de maio. Mas que tem também, como diz, a capital do turismo de aventura, Júlio Casteliano, com o pêndulo, que marcou a história, quando o Juliette o fez e levou para o Brigitte Brother. Então, é isso que nós temos aqui, o Lepá, a Tirolesa, o pêndulo e algo mais. As trilhas que nós temos, a única cidade do estado, aliás, do Nordeste, que tem a trilha de longas distâncias, de 120 quilômetros, cadastrada do Ministério do Turismo, o caminho das Araújas. Então, é isso que a gente está buscando. E fazer turismo é trazer os parceiros que estão aqui. Porque são eles os grandes empreendedores. A gente faz a infraestrutura, mas quem faz o turismo é quem está nessa plateia. É quem está nos ouvindo. São eles os números de pousadas e hotéis, empreendedores, toda aquela que compõe uma rede, fomentador de desenvolvimento, dessa atividade econômica tão importante que é o turismo. E a gente fica feliz em poder preencher esse auditório com pessoas que realmente podem alavancar num sentimento maior, que é o sentimento de união, sem a benção individual, mas olhando para um todo e para um conjunto de pessoas e de empreendimentos, para que a gente possa crescer e crescer exatamente com alguém que está chegando com esse olhar que nos dá alegria é saber que nós estamos no caminho certo, que nós estamos buscando aquilo que é melhor, não só para a nossa cidade, que a gente precisa que ela cresça e ela não pode viver de FPM, ela tem de viver de algo mais que ela tem, que é o seu potencial, que é o turismo. E Juliana, você chega aqui com a gente e nos ajude nisso. Quando você vem aqui, você vai visitar vários hotéis hoje da nossa cidade e vai ver exatamente que tem a capacidade, tem as condições, tem a gastronomia, não só de Ararona, mas toda a região de receber quem você, quem é azul, pode trazer para cá. Saiba disso, a gente agradece a sua presença, a você que tem o coração e o sangue paraibano agora, dado pelas mãos do deputado Eduardo Cadeiro, que possa levar a impressão e a nossa mensagem, a impressão da nossa cidade e da nossa região para o presidente da Azul e dizer realmente a Paraíba, a Paraíba tem potencial para que a gente possa investir, para que a gente possa colocar voos e que ela possa voar mais alto exatamente pelo seu potencial, pela sua gente, por toda a capacidade técnica que nós temos, pelo bom artesanato, pelo povo amigo, leal, verdadeiro e amoroso. E é isso que a gente está aqui para que esse sentimento você possa levar. E verificar em louco que não fique nas minhas palavras, mas que você possa pisar, sentir no nosso solo e sentir no abraço caloroso das pessoas tudo o que nós temos. Portanto, Juliana, Rosália, a gente agradece a vocês, foi você exatamente que promoveu essa reunião, eu estou apenas acolhendo-os, não é? Mas foi você, a sua ideia, o que você fez no interior da Paraíba, então a gente agradece de você ter colocado a Aralina nessa reunião para roteirizar exatamente da Azul a vinda dos turistas para a nossa cidade e para a nossa região. Que Deus abençoe a Aralina. Sendo toda a nossa equipe muito bem recebida e acolhida pelo prefeito Vitor Costa, toda a sua equipe, a secretária de Valdo Turismo, e aqui trazendo uma ação concreta da política pública, uma missão do governador João Azevedo, para a interiorização do turismo da Paraíba. E esse é um planejamento, um trabalho que a gente vem realizando desde o início com os secretários. Aqui também a participação da secretaria do meio ambiente do estado, a PBTU, o presidente Ferdinando, e trazendo a Azul Viagem, uma das maiores empresas de companhia aérea, Azul Linhas Aéreas de Viagem, aqui e para Araruna. Desde domingo, a gente roda, faz oito dias que a gente está rodando toda essa Paraíba, do Cariri, aqui para Araruna, para que a gente possa, estamos implantando um projeto piloto de desenvolvimento do território, roteirização. Essa roteirização parte do Hub Campina Grande de Voos, que no dia 7 de junho lançamos, o governo do estado, o governador, reduziu a líquida do querosene, essa líquida de 3%, possibilitou sairmos de oito voos por semana, para 72 operações de voos, e agora, vamos prototipar um produto turístico do interior da Paraíba, de Cabaceiras, Araruna, o Hub Campina Grande, para esse produto ser lançado nacionalmente na prateleira da Azul Viagem e de outros operadores. Aqui, a RER de produtos da Azul Viagem, de Juliana Mesquita, ela desenvolve produtos nacionais e internacionais, oito dias conosco, envolvidos, as instituições, o SEBRAE, Regina Murim, em toda a missão conosco, o FEComércio, a representação de Manolina do Hartmann, a B&H, as instituições nos municípios, os prefeitos, com esse apoio, esse acompanhamento, para que a gente possa unir o trade e os empresários. É um trabalho coletivo, o turismo é coletivo, é união, é integração dos municípios, é desenvolvimento, e isso é o que a gente está trazendo e a missão da secretaria e do governo, gerar desenvolvimento. A infraestrutura, o governador vem realizando para integrar os acessos rodoviários entre os municípios, nós tínhamos uma malha rodoviária muito boa, os voos abrindo portas para todo o Brasil, e agora é desenvolver, fechar um produto, primeiro produto da prateleira, para que a gente possa divulgar através da PBTU o presidente Ferdinando Lucena e nosso secretário Delano Tavares. É um trabalho com a nossa equipe para agradecer mais uma vez a recepcionar porque os equipamentos turísticos de Araruna estão prontos, já recebem o regional, estão prontos para receber o nacional, porque é experiência, ecoturismo, é turismo de aventura na capital, o deputado estadual Eduardo Carneiro acompanhando aqui conosco, e aqui gratidão por todos por acreditarem por estarmos juntos em mãos dadas nesse trabalho de desenvolvimento do turismo do estado da Paraíba. Uma avaliação extremamente positiva até porque nós estamos em um trabalho de preparar Araruna para o futuro e o futuro é exatamente o nosso desenvolvimento turístico que também é o desenvolvimento econômico que vai gerar emprego, renda e oportunidades aos ararunenses e todos que fazem toda essa região porque aqui nós temos sem dúvida nenhuma as belezas naturais que a Paraíba tem de melhor e é sem dúvida nenhuma um roteiro turístico hoje que precisa ser propagado para o mundo inteiro então nós iniciamos essa tratativa esse trabalho a partir do momento que nós trouxemos aqui para Araru na nossa frente parlamentar de empreendedorismo e turismo onde vários deputados estiveram presentes também a pessoa de Delano Tavares secretário de turismo do estado e hoje mais uma vez agora já em uma nova etapa fazendo aquela parceria público-privada entre o governo do estado o nosso mandato a nossa frente parlamentar de empreendedorismo e a Azul Viagens que é exatamente uma das maiores operadoras de turismo do Brasil hoje que está aqui hoje em Araruna exatamente para poder reconhecer os nossos locais os nossos hotéis os nossos bares os nossos restaurantes a nossa Pedra da Boca e tantos outros atrativos que nós temos aqui em Araruna com o objetivo de fomentar o turismo e gerar emprego e renda para as pessoas é isso que nós queremos é desenvolver a nossa Araruna uma cidade que hoje pela administração do prefeito Pital Costa ela já é preparada para receber o cidadão que vem de qualquer localidade do mundo nós temos aqui uma cidade limpa uma cidade onde nós temos o pronto-socorro pronto para atender onde nós temos aqui uma educação de qualidade onde nós temos aqui hoje bons hotéis bons restaurantes nós temos lanchonetes enfim nós temos hoje uma infraestrutura que foi preparada para recepcionar esses turistas então nós nos sentimos hoje confortáveis de poder fazer um movimento como este trazer uma grande empresa como a Azul para estar aqui em Araruna conhecendo os nossos roteiros e divulgar para o mundo inteiro então Araruna ela entra hoje na rota cultural do mundo na rota turística do mundo e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai trazer muitos bons frutos aqui para a nossa terra é para isso que eu estou aqui representando a Araruna na Assembleia para poder pagar com o trabalho o compromisso que as pessoas tiveram comigo e o meu compromisso é poder desenvolver a Araruna junto com o nosso prefeito Vital Costa e todo o nosso grupo aqui político da cidade que é isso que nós queremos é ver a Araruna cada vez melhor a Araruna do futuro a Araruna desenvolvida é a Araruna que nós queremos Juliana Mesquita gerente de produtos da Azul Viagens Nacionais e Internacionais esteve na cidade de Araruna e qual a impressão que a Juliana leva da nossa cidade centenária cidade esteve visitando alguns hotéis pousadas da nossa cidade e que avaliação você faz desse encontro? Nossa, na verdade eu saio daqui muito maravilhada eu tive uma outra oportunidade também que eu conheci eu fui eu subi a Pedra da Boca que de fato faz jus ao nome da cidade a cidade de aventura eu tenho curiosidade de voltar para conhecer outros as outras trilhas mas a Pedra da Boca você já é uma estrela só e obviamente que aqui conta acabamos de sair de um restaurante regional que a gastronomia é incrível entrega tudo e mais um pouco aí do interior do Nordeste eu de fato saio bem surpreendida com o que eu vi bom, esteve também visitando alguns hotéis da cidade que avaliação você faz justamente dessa visita eu acho que vocês estão super estruturados tem hotéis novos que estão preparados para receber o turista eu fiquei impressionada porque muitas cidades do interior ainda não tem essa maturidade e eu acho que é uma avaliação super positiva a cidade está bem bem estruturada mesmo e eu acredito que a ideia é trazer cada vez mais o turista do Brasil inteiro para cá não só o regional um momento importante para Paraíba de forma muito especial aqui para Araruna que integra esse projeto importante e arrojado que a Azul Viagens em parceria com o governo do estado por meio da Secretaria de Turismo e também pela PBDU que é o órgão de promoção e divulgação do estado estão fazendo exatamente esse processo importante de roteirização e de produtos de experiência Araruna é um destino importante para Paraíba a partir dos seus atrativos naturais culturais históricos e eu tenho certeza que esse projeto vem para poder fazer com que a nossa querida Araruna possa ter intensidade no recebimento de fluxo de turistas e visitantes durante todo o ano essa é a nossa perspectiva e a PBDU vem trabalhando incansavelmente para promover divulgar os destinos turísticos e as regiões turísticas da nossa Paraíba Amém amém amén